Fala galera do YouTube, gente linda do meu canal, mais um dia, mais um vídeo para você. Hoje o nosso vídeo é incrível. Como utilizar esses copinhos aqui na horta. Mas esse vídeo é completo. Qual copinho, que tamanho do copo eu devo usar para cada cultivar para você ter sucesso. Também um outro ângulo, tendo uma outra visão, esse copinho aqui é muito mais barato do que uma sementeira. Então para você que está montando uma horta, quer montar uma horta, você precisa germinar as sementes. E eu te aconselho, sem gastar muito dinheiro, usar isso daqui. Agora eu vou dar todos os detalhes que você precisa saber. Mas antes para o nosso vídeo, joga aquele like, compartilha, comenta. E se você não faz parte dessa família, venha fazer. Agora vem comigo, porque hoje eu vou tirar dúvida de muita gente. Meus amigos, esse vídeo é um vídeo muito especial. Para você que tem uma horta, para você que vai montar um projeto. Esse vídeo é especial porque eu vou te ajudar a você produzir mudas da melhor forma e maneira. Agora eu vou falar para as pessoas que tem muito espaço do meu canal. Você deve usar sementeiras como essas aqui de isopor. Se você tem pouco espaço, copinho plástico. Por quê? Aqui ocupa muito espaço e aqui você pode levar as mudas de um canto a outro. E o bom é que quem planta muito aqui é melhor. Se você botar 200 mudas em copos descartáveis, não é viável. Então, pouco espaço copinho, muito espaço sementeira. Qual é a diferença entre um copinho desse daqui e uma sementeira? Uma sementeira dessa está custando R$ 14,95. Um pacote de um saco de copo plástico com 100 unidades está custando R$ 3,00 desse tamanho. Qual é o tamanho ideal de copo que eu devo usar para cada cultura? Culturas folhosas em geral. Coisas pequenas. Beterraba, alface, coentro, todos os tipos de cultura. Em geral, você vai usar esses copinhos aqui. Copinhos de café. Aqueles com quantos ml? Está aqui. Aqui. 100 unidades, 50 ml. No copo de 50 ml, culturas pequenas. Furo embaixo, você vai usar esses copinhos. Para você que quer plantar um tomate, uma berinjela, um pimentão, germinar um alho. Para você que vai plantar culturas grandes como milho, cebola. O que eu te aconselho? Copos um pouco maior. Copos de 150 ml. Isso mesmo. Esses copos aqui. Eu vejo uma coisa muito errada quando as pessoas me mandam foto. É a seguinte coisa. Germinando num copo de 100 ml, de 150 ml, de 200 ml. Alface. Não pode, porque a muda vai ficar muito grande. Pode milar. Então, para você evitar esse risco. Alface nesse copinho. Folhosas nesse copinho. Uma coisa que eu também, eu até fazia isso um tempo atrás, plantava tomatinho nesses copos aqui. Não, tomate é nesse tipo de copo aqui. Para que ele desenvolva uma muda grande, adequada. E para que já passe para o vaso com um tamanho legal. Que já depois de uns 30 dias, começa já a produção de flores. De 30 a 50 dias. Então, muda as grandes como eu falei aqui, gente. Essa é a dica. Isso aqui, ó. É. Deixa eu tirar da luz aqui, ó. Berinjela. Isso daqui é uma berinjela. Então, vocês já sabem. Uma outra diferença muito grande. Que a sementeira, quando ela produz. Ela produz muito. Olha só. E aqui a gente consegue. Quando a gente planta em copo, a gente consegue regular a quantidade. Aqui não. Se eu quiser plantar 3 é 50 mudas, eu tenho que pegar a sementeira toda. E tem muita gente que eu vejo que corta esse tipo de sementeira. Não faça isso. É gastar dinheiro. Se você for cortar, corte a sementeira de plástico. Não de isopor. A grande diferença é a proporção e também o preço. Uma outra dica que eu vou dar para você. Para você que usa tanto os copinhos quanto a sementeira. Use uma terra peneirada. Quando você vai fazer a produção, a manutenção de mudas. Produzir uma terra que tenha pedras. Vai atrapalhar as raízes da nossa planta. Então, terra peneirada, você vai ter o máximo de sucesso. Uma outra coisa. Aqui eu vou plantar agora tomates e vou plantar alface. Aqui em cima eu tenho alguns exemplos aqui. Vamos subir um pouquinho. Aqui. Tem um pouco de muda aqui. Uma coisa muito bacana. Que a gente consegue produzir vários tipos de cultura separadamente. Como aqui. Eu tenho muita coisa. Aqui já está germinando. Isso aqui é beterraba. Isso aqui é nabo. Tomate. Alface. Eu cometi até o mesmo erro. Plantei alface aqui. Então, não faça isso. Plante alface em um copinho pequeno. Para que você tenha um máximo de sucesso. Um máximo de espaço. Eu planto em copinho desde o tempo que eu fiz a horta aqui em apartamento. E sempre me dei bem. Uma dica. Se você está começando uma horta agora. Se você está produzindo um projeto de horta. Eu te aconselho copos de cartáveis. Nada de sementeira. A sementeira é um pouco complexo. Porque a sementeira, a umidade da sementeira tem a duração máxima de 5 horas. Então, a rega é dobrada. Então, para você que está começando, não tem muita experiência. Comece com copinhos, é mais fácil. Então, vai a dica. E outra coisa. Como eu falei, é muito mais barato. Os copinhos de 50 ml de café. 100 unidades está em torno de 1 real. 100 unidades do copinho de 150 ml está do 3,10 ml, 3,15 ml a 3 reais para baixo. Então, é muito mais barato e sustentável. Terminando, alho poró. Você pode usar copo ou vaso definitivo. Nada de copinho pequeno. Então, essa é a dica do Isaac Horta em Apartamento. Para você que está construindo uma horta. Então, está aí a dica. Então, vocês estão vendo o resultado. Isso aqui, legal, que eu sempre, eu já não, eu fracassei nesse cultivar aqui. Isso aqui, meus amigos, é quiabo. Eu plantava quiabo num copinho pequeno e não dava certo. Num copinho grande, olha a maravilha. Então, cada cultivar precisa de um tamanho ideal. Cultivares maiores, copos de 150 ml. Menores, de 50 ml. Nos casos do tempero, manjericão, temperos em geral. Uma dica que eu dou. Temperos, copos de 150 ml. Nada de copo de pequeno. Camomila, manjericão, alfavaca, orégano, alecrim, tomilho. Copos de 150 ml. Então, vai a dica aí para você. Se puder, compartilha. Se você gostou, curte e inscreva-se nesse canal, porque você aqui é muito importante. Meus amigos, eu estou alertando que vai ter colheita de laranja. Vai ter um vídeo esse mês da colheita de laranja. Esperem aí, porque logo, logo eu vou apresentar para vocês colhendo laranja em apartamento. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Valeu. Tchau.